Após bater carro em defensa metálica, homem é socorrido e tem perna amputada no local do acidente. Um homem ficou ferido e precisou ter uma das pernas amputada após bater o carro que dirigia contra uma defensa metálica instalada no quilômetro 609 da rodovia Raposo Tavares, na manhã de domingo 14 de maio de 2023, em Piquerobi, interior de São Paulo. O veículo transitava na pista leste, no sentido interior capital, quando, por motivos a serem esclarecidos, se chocou contra a estrutura ao centro da pista. O homem por nome de João Balbino, de 66 anos, foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Wenceslau no estado de São Paulo, onde acabou falecendo. A concessionária informou que registrou, na manhã deste domingo, por volta das 9 horas, um acidente envolvendo um veículo de passeio. Equipes de socorro da concessionária foram prontamente acionadas para atendimento à ocorrência junto com o policiamento rodoviário. Em razão do acidente, o acostamento da via precisou ser interditado. No entanto, o trânsito continuou fluindo normalmente pelas faixas 1 e 2 da rodovia. Por volta das 13 horas, foi concluída a remoção do veículo e a via foi completamente liberada, finalizou nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Deus abençoe a todos.